Olá, olá, meus queridos e queridas do nono ano, bom dia, bom dia, nono ano A, quem dá o grito mais alto vai levar 5 pontos, mas não pode gritar que vocês estão em casa, se acordar os pais de vocês, eu garanto que vão levar chinelada nas olhinhas, né? É, né? Aí, tem uma bênção que gritou no meu ouvido, se você gritar na sua casa vai levar chinelada nas orelhas, que eu garanto que seu pai e sua mãe devem estar comigo, pra quem tem irmãozinho pequeno em casa, então se acordar o irmãozinho, a mãe vira os bichos, ela vira virada na giraia, não é isso? É, pois é, bom dia, nono ano A, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, nono ano B, e o nono ano A gritou mais alto, nono ano A gritou mais alto do B, bom dia, nono B, bom dia, bom dia, bom dia, até a bênção aí que falou um bom dia, bom dia, nono C, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, olha que dia maravilhoso, Hoje vai ser o melhor dia da vida de vocês Quem falou isso? Eu garanto que vai ser o melhor dia da vida de vocês Sabe por quê? O melhor dia é aquele em que a gente acorda vivo É aquele em que a gente acorda vivo A gente acorda com saúde Tanto que eu já tenho nesse momento na minha sala 66 pessoas que hoje acordaram vivas Com saúde E tá todo mundo aqui prontinhos pra filosofar Agora 67 Porque a bênção do João Vitor acabou de entrar Bom dia, João Vitor Bem-vindo, João Pois é, meninos O dia hoje tá lindo Como eu falei Vai ser o melhor dia da vida de vocês Porque é o dia que a gente acorda vivo E o dia que a gente acorda vivo Ele é o melhor dia da nossa vida Porque nele a gente pode mudar Ah, nele a gente pode interferir Nele a gente pode transformar A gente pode modificar A gente pode fazer um away O dia que a gente acordar morto A gente não vai poder fazer nada disso Aliás, nem sei se tem como acordar morto, né? Nem sei se tem Eu acho que não tem Mas, mas, mas Enquanto estamos aqui Vivinhos da Silva Prontos Preparados Pra mais um dia de aula Pra mais uma manhã de aula Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Parece Ana Maria Braga No início do programa, não é verdade? Quando tem aquelas mensagenzinhas lá De autoajuda Mas não é não Pensei nisso aqui agora Olhando pro tempo Olha pra fora Né? Olhando pra fora aqui Da minha linda varanda de vidro De porta de vidro Eu vejo a chuva Que começa a cair Tá friozinho Gostoso aqui Aquela vontade de ficar na cama Agordei dez minutinhos antes Preparei um café maravilhoso É café que tem aqui Não tem mais nada Outro dia perguntaram Se é café mesmo Ó, tão vendo? Vai cair no computador Vai cair aqui É café de verdade Não tem nada demais aqui, tá? Perguntou assim Professor, você já acorda elétrico? Tem alguma coisa aí? Falei Não, é café mesmo É café mesmo Então é isso É isso Nessa manhã maravilhosa A melhor manhã da vida de vocês Nós vamos filosofar Né? Nós vamos filosofar O biscoitinho que estava no Pires Acabou Acabou o biscoitinho Mas Nesse nosso café Não tem biscoito Mas tem Cante e Nietzsche Sim Cante e Nietzsche E São com essas duas figuras Com esses dois figurões Que nós vamos dialogar hoje Cante e Nietzsche Né? No cardápio Moral Se ela é universal Ou se ela é particular E aí a gente acaba discutindo Se o bem Tem uma validade universal Ou se o bem é particular Logo Se eu acho que É um bem Matar alguém Eu posso fazer Se eu acho que é um bem Fazer coisas que Não convencionamos como moral Eu posso fazer Não sei Esses dois figurões Vão nos ajudar A pensar Vão nos ajudar A responder isso hoje Nietzsche Vem lá da Alemanha Do século XX Cante lá da Alemanha Do século XVIII Mais ou menos Ali no finalzinho Iluminismo Essas duas figuras Dois teóricos alemães Muito importantes Hoje Muito estudados Um é mais certinho Digamos assim Está tentando achar Uma moral Que seja mais rígida Podemos dizer assim Uma moral Que seja mais universal Podemos dizer assim Um conceito de bem Que tenha um pouco Uma validade Mais sólida Podemos dizer assim O outro Bem doidão Bem doidão Todo acasanado Da vida Coitado Que vai falar assim Que a história Do ocidente É uma bagunça A nossa religião É a religião Do ocidente É uma bagunça A filosofia Do ocidente É uma bagunça As tradições Que nós criamos Até então Foram todas Para aprisionar As pessoas Para amarrar As pessoas Para domesticar As pessoas Chutou o pau Da barraca E vai dizer assim Quer saber de uma coisa Cada um tem sua moral Cada um faz Do seu jeito Assim como existem Vários sóis Existem várias morais Não dá para a gente Pegar o ser humano E botar dentro De uma caixinha E dizer Faz isso Cumpre isso Cumpre aquilo Cumpre aquilo Outro Como se a gente Tivesse transformado As pessoas Em robozinhos O tempo todo E quem não concorda A gente tende a anular Tende a deixar de lado Esse bem Bem Progressista Chutou o pau Da barraca Eu gosto muito dele Acho ele fantástico Nietzsche Ele fez uma crítica Interessante A nós mesmos Quantas vezes Nós agimos Corretamente Só para fazer Firula com os outros Na verdade A gente nem acredita Naquilo mesmo Mas a gente faz Só para fazer Uma média Para ficar bom Na fita O Nietzsche vai dizer Assim Moral de rebanho É verdade Salvalaio Aí nos pés Do mochuara Você já viu Nas fazendas Aí Roças velhas Essas fazendas Que tem aí perto O rebanho de gado Como é que fica? Se vai para um lado Vai todo mundo Para aquele lado Se um resolve voltar Todo mundo volta Se um resolve Pular a cerca Todo mundo pula Se um resolve Deitar debaixo Da sombra da árvore Todo mundo deita Nietzsche chamou isso De moral de rebanho Para dizer o quê? Que às vezes A gente comporta Igual os outros Igual todo mundo A gente tem A nossa vontade A gente tem As nossas vontades Mas a gente Finge um monte De coisa A gente é hipócrita A gente bota Uma máscara Lembra daquele Trabalhinho de Amir Da máscara Que nós fizemos? Foi ano passado A gente bota Aquela máscara Linda na fuça Na cara Perdoa o palavrinho A gente bota Aquela máscara Linda na cara E sai com ela Exibindo uma moral Que a gente não tem Na verdade Na verdade A gente não é Tudo aquilo Aquilo é só uma casca Aquilo é só uma máscara O Nietzsche vai falar Meu filho Tira a máscara E aceita quem você é Assume a questão Do jeito que ela é O outro O Kant Já falou assim Seu Nietzsche Ó, ó Calma lá Calma lá Calma lá Bota o pezinho no chão Respira fundo Não dá pra gente Sair quebrando Todos os paradigmas Quebrando Todas as morais É preciso que a gente Tenha um valor Universal Universal de referência E esse valor Universal de referência A gente precisa Colocá-lo como Moral universal Aí o Nietzsche Pergunta Mas seu Kant Que valor é esse? Dá pra ter um valor Universal? Pra gente ter uma moral Universal? Você tá ficando doido? Não dá O Kant responde Dá sim Seu Nietzsche O respeito Por exemplo É um valor Moral universal Eu posso discordar De todo mundo Eu posso fazer o que eu quiser Com a minha vida pessoal Eu posso ter minha própria moral Mas dá pra eu sair Fazendo exatamente O que eu acho que devo Do jeito que eu acho que posso Porque eu vou estar Interferindo na dignidade do outro E aí seu Nietzsche A gente tem outro valor Universal de moral A dignidade do ser humano É um valor em si A dignidade do ser humano É um valor em si Então a gente tem Morais que são De caráter universal Sim A dignidade do outro O respeito ao outro Esses valores morais São valores universais Meninos Kant e Nietzsche Nunca se encontraram Nenhum conheceu o outro Porque Kant vive Cá no século XVIII Nietzsche lá no finalzinho de XIX Então quando Nietzsche nasceu Kant já estava morto Há muitos anos Fazia um século Mas eu reuni os dois Aqui nessa conversa Eu produzi a conversa Dos dois aqui Pra dizer o que? Na minha opinião E aí a opinião Não precisa concordar com ela Os dois estão certos Em algumas coisas Os dois estão certos Em algumas coisas E antes de dar a minha opinião Eu vou abrir o debate Pra ouvir a opinião de vocês Né? Porque se eu falar a minha Agora pode ser que alguém Acha É O professor já falou Então não vão nem debater Né? Vou concordar Vou só concordar Aí eu vou abrir a discussão Pra vocês poderem falar No final eu fecho esse assunto Amarrando isso aí Só com uma pitada de opinião Tá bom? Essa vai ser a dinâmica Da nossa Da nossa aula de hoje Beleza? Por aí que a gente vai começar Aí Eu tenho no material de vocês Esse materialzinho Que eu tô Expondo aí agora E tá lá na página 13 Eu tenho duas perguntas Apenas E essas duas perguntas Né? A Luísa já falou assim Nossa Tem coisa demais Tem assunto muito reflexivo Aqui De fato Essas duas perguntas Ano passado Eu fiquei duas aulas Só nela Né? Esse ano Nossa Eu tenho que ficar Só esse O restante dessa aqui Então a gente tem 25 minutos A partir de agora Pra vocês poderem Falar Ou das duas Ou fazer uma síntese Das duas Ou escolher apenas uma Né? Podem falar das duas Ou escolher apenas uma E fazer uma síntese delas Que é o que a gente vai Começar a conversar A partir de então Você acredita Que existe um conceito De bem Desculpa Válido para todos Ou um conceito De bem Para cada um Né? Existe um bem universal Válido para todos Ou um conceito De bem Para cada um Dois A respeito Da possibilidade De encontrar Uma regra moral Universal Você concorda Com as ideias De Nietzsche Ou de Kant Ou dos dois Né? Ou dos dois Por quê? Aperto o debate Quem vai ser o primeiro Ou a primeira A nos brindar Nessa manhã Com uma boa filosofia Quem vai ser Quem vai ser Quem vai ser Quem vai ser Ali no chat Ô Isabelle Abre o microfone Abre o microfone Eu concordo Com o que você escreveu Você pode abrir E falar para a gente? Não? Não? Sim? Sim? Não? Isabelle Kant está certo Ao dizer que nós Precisamos De uma moral Universal Mas também Acredito Na visão De que O bem Está relacionado A criação Que a pessoa Teve Ao que ela Foi exposta As bases Que elas foram Construídas Ao longo Da vida Perfeito Perfeito Cristine Cristine começou Aí tentando Reunir as ideias Dos dois pensamentos E fazer uma síntese Disso Ótimo Ela acha que O Kant está certo Porque de fato A gente precisa De determinados valores Em nossa sociedade E isso tem que ter De certa forma Sem que servir De certa forma Uma referência Como por exemplo A gente já falou Muito respeito O respeito Não pode ser Uma escolha individual Eu escolhi respeitar Jami E não quero Respeitar Luísa Ó Eu quero Respeitar O Kaique Ferreira Mas eu não Quero respeitar O Kaique Altaí Então ou seja Eu não posso Utilizar A minha vontade A minha percepção Individual Para estabelecer Uma conduta De respeito O respeito Tem que ser Um valor Universal Por quê? Eu preciso Respeitar A todas as pessoas Inclusive Aquelas que não Me respeitam Inclusive Essas Aí a Cristina Está fazendo Uma síntese Dizendo Que o Kant Tem razão Nisso Imagina uma sociedade Onde não tivesse O mínimo de respeito Como é que seria E o Nietzsche Também tem razão Porque quando a gente Vai aplicar A moral A aplicação Da moral A gente Vem cheio De crenças Que são individuais Isso é impossível Crenças Que nós herdamos Das nossas famílias Da nossa cultura Da nossa sociedade Enfim Muito bem Jamile Está com a mãozinha Levantada ali Depois da Jamile A Júlia Quer falar não Julinha? Quiser falar Júlia? No microfone Eu até prefiro Mas vai lá Jamile Enquanto a Júlia Decide Jamile Então Eu acho Para poder Eu pensar Eu usei O exemplo Do sol Que a apostila Deu Eu acho Que não existe Um conceito Nem válido E nem um conceito De bem Eu não concordo Porque Assim como Válido Não Tipo A gente pensa Diferente A gente Tem perspectiva Diferente Nós somos Diferentes Então Eu não acho Que pode ter Um conceito De bem Vários Sols Diferentes No espaço E Como falo Igual Não tem? Eu acho Que cada um Que te caracteriza Sabe Tem seus valores Então Eu não concordo Com nenhum dos dois Não concordo Com nenhum dos dois Essa é a ideia Ela não está Concordando Com nenhum dos dois Não Eu não concordo Com nenhum dos dois Beleza Mas Jamile Você não acha Que a gente Tem que ter Pelo menos Uma base Do que Que vem a ser moral Porque senão A coisa vira Uma desanda De vez Não acha Que a gente tem Que ter uma base Do que a gente Vai se agarrar Porque senão A gente acaba Justificando Tudo 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 Exatamente tudo Não vai ter jeito Mesmo É do jeito Dele mesmo É o jeito De cada um Pensar Você não acha Que a gente Acabaria Por tornar A sociedade Inviável Se a gente Não tivesse Nenhuma base Do que é moral O que você pensa? Eu concordo Eu só Eu De acordo Com a questão Eu não acredito Em nenhum Desses dois Conceitos Sabe Eu acho Que são Outros conceitos Que a gente Pode se caracterizar A gente Pode dizer Que esse é O conceito E tal Só esses dois Que eu não concordo Ok Muito bem Tá certo Júlia Decidiu Júlia Vai falar Ou vai escrever Mesmo Ou vai deixar Escrito mesmo Oi professor Vou falar Muito bem Júlia Pode ir Fique à vontade Então Eu escolhi A primeira Pra mim Existe um conceito De bem Pra cada um Porque Tipo assim O meu conceito De bem Pode ser completamente Diferente Da minha mãe Que tá perto de mim Não precisa De ser uma pessoa Que tá perto de você Ter o mesmo Conceito de bem Que você tem E uma pessoa Que tá longe Ser diferente Tipo Uma pessoa Que tá do seu lado Pode ter Um conceito De bem Diferente Outra coisa Igual a Cristine Falou Que depende muito De como a pessoa Cresce De como ela é ensinada Pela família dela Eu acho isso Ótimo Gente A Júlia Como sempre Perfeita Parabéns aí A mamãe Se a mamãe Tiver algum Também Parabéns A Curizinha Debate Gente boa Júlia começa A dizer assim O bem é um conceito Show O bem é um conceito E o bem é um conceito Moral O bem é um conceito Moral E se é um conceito Moral Nós falamos já Nas nossas Anteriores Que a moral Ela tá muito relacionada A cultura Ao tempo A época Aquilo que cada povo Aquilo que cada lugar Construiu como bem Essa é a ideia Que a Júlia Começa a desenvolver Aquilo que cada um Que cada lugar Que cada povo Que cada época Escolheu como bem Possivelmente Nossos bisavós E avós Achavam Que se batia Para o bem Eu quando Levava umas surras Ouvi muito Essa palavra Do meu pai Tô batendo Pro seu bem Eu nunca Eu nunca O bem Depende muito De cada tempo De cada tempo De cada época De cada contexto Depende muito Do lugar Da educação Dos valores Logo O bem como conceito Ele não é um conceito Fixo Ele é um conceito Que tá mudando Que tá variando Que vai sofrer Transformação Ao longo da história Ao longo do tempo Muito bem Julinho Júlia já escreveu Eu já li É o que a Júlia escreveu Luana Luana Você vai Você colocou um textão Ali maravilhoso Luana Você quer falar? A gente escuta Sua voz E a sua argumentação Não ia não Mas quero Mas vou Então vai Luana Fique à vontade Sabe Eu acho que Na verdade Existe Um bem universal Só que Como uma base Na verdade É a base A um conceito principal Que faz a gente Se guiar E a nossa Propósito As nossas forças Que a gente tá fazendo A gente sabe Que matar Roubar é errado Quem mata e rouba Sabe que é errado A questão ali Não é saber Se é certo É errado É ter um Propósito E achar Que pra conseguir Ele Aquela ação Vai ser útil Já pensou Uma pessoa Traficante Vou imaginar assim Talvez Na cabeça dele Ele precisa Eliminar alguém Pra ele conseguir Subir aonde ele quer Sabe Então Essa questão O bem O bem universal Existe? Existe Você sabe Que não pode matar Não pode roubar Você sabe Que isso aí Tudo é errado E que o bem É totalmente O contrário Pode dizer isso O porém Que às vezes Você Vê esse caminho Porque acha Que vai ser Mais favorável E fora da curva Porque você vai Conseguir chegar Ao seu propósito Do que se você Seguir esse Bem universal Porém O bem E as atitudes Em si Variam de cada Situação E pra cada um Não tem como Falar que cada um Tem o seu Cada um Tem o bem universal Em torno disso O bem universal É uma base Que você consegue Se guiar E guiar as suas ações Mas agora Por exemplo Vamos supor que Sua filha Vive um relacionamento Abusivo Que é espancada Dentro de casa É certo Se manter Na vida do outro Ficar dando pitaco Não Mas imagina Um pai Uma mãe subendo isso É lógico que vai se meter Pro bem dela E agora Vamos botar Do outro lado Vai querer? Não vai Então dessa questão Nem como a gente acha Que é bom pra gente Que é o certo Talvez faça bem Mas nem tudo Que é errado Não seja Isso aí Luana Maravilhosa Show de bola Duas potências Filosóficas A Júlia Falou agora há pouco Muito bem Luana agora Como sempre Trazendo ótimas Reflexões também Show de bola Luana Meninos Eu tendo a concordar Muito com o raciocínio Que a Luana fez No seguinte sentido Não dá pra gente dizer Que o certo e o errado É feito de cada um A gente tem que começar A colocar os pingos Nos is Como diz a minha mãe Lá no seu Caipirês Do interior de Minas Tem que começar A dar nome aos bois Existem coisas Que são corretas Existem coisas Que não são Ponto final E acabou Ah professor Mas isso vai mudar Isso muda com o tempo Claro que muda com o tempo Claro que muda com o tempo O próprio exemplo Que eu usei anteriormente É uma prova De que isso vai mudando Com o tempo Mas enquanto isso Não muda Aquilo é referência Não dá pra eu dizer Que eu posso agir À margem De qualquer Vamos dizer assim De qualquer referência Eu vou fazer do meu jeito Esse eu vou fazer Do meu jeito Ele é complicado Ele é complicado Porque já imagina comigo Assim Se todos nós Um belo dia Resolvêssemos acordar E dizer assim A partir de hoje Eu vou fazer as coisas Do meu jeito A gente destruiria Todas as possibilidades De uma vida social Razoável Por isso nós temos leis Por isso nós temos regras Finalzinho do ano passado A gente discutiu muito Sobre a questão das regras Não foi meninos Lá com Thomas Hobbes Aqueles filósofos Que nos ajudaram A pensar as regras Não foi isso A gente discutiu muito A questão das regras De que toda a sociedade Tem o seu conjunto De regras Essas regras Visam manter Um razoável Para a convivência Vai ter uma convivência Ideal Talvez não Mas vai ter o razoável Vai ter um princípio Mínimo de razoabilidade Não é isso Que nós falamos No ano passado Pois bem A Luana está colocando Extra Trazendo esse argumento E diz Tem uma referência Tem que ter uma referência Agora Como é que as pessoas Vão agir Diante dessas referências É que é o problema Porque aí A gente cai Naquele outro problema Naquele outro dilema Que a gente ficou Quase o ano passado Todo falando Que é o exercício Que é o exercício Da liberdade Muito embora Eu tenha uma regra As pessoas Acabam no fundo Escolhendo se vai cumprir Ou não A regra Ontem eu estava preparando Uma questão de prova Para uma Para uma outra unidade Que eu trabalho Para uma outra escola E eu peguei Uma pesquisa Do ano passado Que mede O comportamento moral Do brasileiro O comportamento moral Do brasileiro E aí a pesquisa Está dizendo assim Que depois Desses escândalos De corrupção Que eclodiram No país Nos anos anteriores Corrupções envolvendo Os grandes nomes Da política Do empresariado E etc O brasileiro Automaticamente Tendeu a ser Menos moral Nos seus comportamentos Foi feita uma pesquisa Uma pesquisa Por uma empresa Lá Esqueci o nome dela Agora Mas é uma empresa Depois eu posso Até trazer para vocês É uma empresa séria Uma consultoria Que trabalha Com esse campo De pesquisas E o argumento É assim Se o cara O político tal Que está na liderança Da nação Por exemplo Praticou corrupção E não deu nada Eu cidadão comum Não vou fazer Então ou seja A gente sabe Que se corromper É errado Mas muitos de nós Corrompemos Sobre esse argumento Ou sobre outros argumentos Então é isso Que a Luana Está colocando Existem sim Princípios Que são Regras Que a gente Tende a dar a elas Uma validade universal Mas aí na hora Do agir Na hora de agir As pessoas Acabam optando Por aquilo Que é mais cômodo Por aquilo Que é mais prático O Mário Sérgio Cortella Que eu gosto Bastante dele Um filósofo Interessante Tem vários vídeos Dele no Youtube E acho que tem muitos Que vocês já conseguem Pegar o sentido Tipo a coisa Porque ele fala Muito fácil Ele vai dizer Ser honesto Dá trabalho Gente Ser honesto É muito difícil Dá trabalho Fácil é ser desonesto Vou usar um palavrão aqui Me dê licença Fácil é ser pilantra Desonesto Agora Ser honesto Dá muito trabalho É isso Que a Luana Coloca no argumento Dela Beleza Luísa Quer falar não Luísa? Luísa está Escreveu ali E aí Luísa Quer falar Mas o bem Seria em quais sentidos? Aqui Luísa Bem Está relacionado A um valor moral A uma categoria moral A uma referência moral O bem aqui É um conceito moral E ele pode ter repercussões Em vários sentidos Da vida Qual seria A política boa? Qual seria A sociedade boa? Qual seria A religião boa? Qual seria A pessoa boa? Então ele vai ter Várias Várias interfaces Várias Linhas Mas o bem Em si Ele é uma categoria moral Ele é um valor moral Salva laio Quer falar não? Salva laio Não? Cadê a bênção? Tchan 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 Vai escrever mesmo? É porque se vocês falam Está sem microfone Se vocês falam Evita de eu ficar lendo Não que eu estou com preguiça de ler Mas porque eu gosto de ouvir A argumentação de vocês Ela me faz pensar em muitas coisas A salva laio Eu coloquei sim Pois o conceito de bem Está válido Para todos Que seria Que queria aquela moral Exemplo disso São as regras adquiridas Através da educação Do cotidiano E aqueles Com comportamento humano Dentro da sociedade E esse conceito de bem De cada um Seria o princípio De cada um Que são as regras pessoais Sim, salva laio Só que aí tem um dilema Só que aí tem um dilema Entre regras que são sociais E a sua escolha Em cumprir ou não Essas regras Percebe? Na sua fala aí Como é que se aponta Esse dilema? De fato existem regras Em cada sociedade Em cada grupo Vamos pensar aí Dentro da sua própria casa Tem as regras Que quando você nasceu Elas já estavam aí São regras Dos seus pais Dos seus avós E acham que elas são necessárias Para melhor condução Para melhor organização da casa Muitas delas você concorda Muitas outras você não concorda Acaba catando por uma questão De obediência E não de concordância Olha, eu não concordo Mas eu obedeço E percebe? Assim é na sociedade Tem muitas regras Que a gente Acha que elas são importantes E a gente até faz Pô, isso é importante Tem outras que A gente não concorda com elas E aí entra esse dilema Entre reconhecer uma regra Uma norma E efetivamente cumpri-la É a grande questão Que está colocada aqui É basicamente essa Eu sei Eu reconheço Mas eu não vou cumprir Porque eu não quero cumprir E aí na sociedade Que a gente está hoje em dia Hoje em dia até redundância Mas vamos lá Já saiu, né? A gente escuta Volta e meia assim Não vou Não vou, não quero Não dá nada Né? Não é isso? Fechou? Minha querida Luísa Gente, cadê o time masculino Desse negócio, gente? Cadê os meninos Desse grupo? Vai lá, Luísa Ah, antes da Luísa Só tem cinco minutos Já me avisou aqui, tá? Então vamos contar A partir das cinco minutinhos Eu peguei o meu celular Para discutir esse assunto, tá? Porque eu achei Parabéns Eu vou te dar até um ponto extra, Luísa Olha que maravilha Isso aí Vai lá O bem Existem muitos sentidos Muito complexos Porque se você for parar Para ver De um lado Tem o bem moral Que é o bem que a gente aprende Desde criança Que é o bem de tratar As pessoas A gente não roubar E todas essas coisas Mas se você for parar Para ver o bem De outro lado Por exemplo A gente mora numa periferia Mora em situação precária E tal, tal, tal Aí lá Eu estou até pegando Mais ou menos Um raciocínio da Luana, né? Lá existem pessoas Que roubam, matam Traficantes e essas coisas Mas se você for parar Para ver Do ponto de vista deles Aquelas pessoas Elas veem o traficante Mais ou menos Como um bem para elas Porque Quem é que protege A mulher do morro A velhinha lá A dona Maria Protege ela Quem compra o remédio Para ela Tudo eles Então ele vem o bem Daquela perspectiva deles Para a gente A gente vê o bem Como policial Porque o policial Meio que salva a gente Dessas pessoas Que cometem os crimes Então o bem Para mim É uma situação Meio complexa demais Se você for parar A periferia De várias perspectivas Perfeito, Luísa Perfeito o raciocínio Capacidade de fazer Leitura social Isso é ótimo Só que a discussão Que a gente está falando aqui A gente não pode Dizer que isso é correto Percebe? A gente não pode Sim, não é correto Não é correto A gente acaba compreendendo A gente compreende Por conta de Mas não acha certo N circunstâncias É a mesma coisa De alguém que entra Num supermercado Por exemplo E rouba uma caixa de leite Para dar para a criança Que está com fome É, a gente até discutiu Isso ano passado Ano passado E aí? Está correto? Né? Está correto? Não é correto Não é correto Mas eu acho também Que se a gente não fosse Uma sociedade tão desigual Se não tivesse tantos problemas Assim A gente Acho que a gente nem teria Que lidar tanto com essas coisas Perfeito A desigualdade Produz injustiças E produz desvios éticos Né? A desigualdade Produz injustiças E produz desvios éticos Não tenho dúvida Eu trabalhei no segundo ano Esse ano Uma pesquisa Se eu lembrar Semana que vem Eu vou até fazer com vocês Chama-se Teste de honestidade É um teste Que foi feito Por uma consultoria Com 40 países Das mais diferentes Condições econômicas Países desenvolvidos De primeiro mundo Países Em que tem Acentuadas desigualdades Como o Brasil E países muito pobres Como Haiti Né? De países da África Então assim Eles pegaram Esses vários países Desde os muito ricos Até os Bem pobres mesmo E fez pesquisas Fizeram pesquisas De repente a pessoa Deixava Vai Vai lanchar Numa lanchonete Ou Uma padaria Qualquer coisa Que seja Esquece uma carteira Né? Com um valor lá Considerável Vamos colocar assim 80 reais Mas a carteira Foi esquecida De propósito Só pra ver Se ela vai ser Devolvida Ou não Né? Só pra ver Se ela vai ser Devolvida Ah, tô num restaurante Almoçando Esqueci uma bolsa E a bolsa Foi esquecida De propósito Só pra ver Se vai ser Devolvida E valores E valores pequenos As pessoas Deixavam Passar Batido E não Devolviam É um dos dados Da pesquisa É Países como Suécia E Noruega Ficaram na ponta Da moralidade Os mais morais O Brasil O Brasil Ficou na Quadragésima Posição Enfim Então vou trazer Isso semana que vem Aí se eu lembrar Vou trazer essa discussão A gente continua Minutos Porque o nosso horário Já tá indo Aí Cristina Eu trago a sua fala Tá? A discussão tá ótima E o horário já foi Vai cair a conexão Nesse momento Tá bom? Aí semana que vem Eu volto com esse assunto Pra gente poder ampliar Muito obrigado Pela participação De vocês Tenham um lindo dia Tenham um lindo Restante de semana E até a próxima aula